Em um apartamento de 82 metros quadrados, onde a nossa cliente, ela não queria a bancada tradicional na sua cozinha. Ela gostaria de ter espaço de circulação, amplitude na sua cozinha. O que nós fizemos? Colocamos essa ilha, que ficou incrível. Ela colocou a ilha já com fogão de indução. Ela colocou essa torre quente, com micro-ondas, forno de embutir. E, gente, nós fizemos estendida até a lavanderia. Aqui foi minuciosamente planejado na linha Black, onde, no projeto inicial, ela realizou a compra na Prieto Móveis. Mas, como nós somos loja de fábrica, a Prieto Móveis faz um trabalho totalmente personalizado. Um móvel planejado sob medida de escala artesanal. Como nós trabalhamos com quatro linhas, aqui foi numa linha Black, onde nós fizemos totalmente personalizado. Lembrando que na Prieto Móveis, todas as linhas nós fazemos totalmente sob medida pra você. Mas tem algumas diferenciações. E eu vou mostrar pra vocês cada detalhe que nós fizemos nessa cozinha. Ela foi planejada minuciosamente. Até mesmo nessa entrada, nós colocamos esse ripado. Gente, esse ripado deu um acabamento total na cozinha. Nós colocamos a cor Corase com Floripa. E esses puxadores dourados, que o dourado hoje tá super em alta. A nossa cliente, o que ela fez? Ela fechou na Prieto Móveis, mas o puxador, ela queria algo muito específico. Ela comprou a parte e nós instalamos pra ela. A Prieto Móveis, os móveis são totalmente personalizados de verdade. Como já expliquei pra vocês diversas vezes. Existe um móvel sob medida de escala industrial e um móvel sob medida de escala artesanal. Onde a Prieto Móveis, ela planeja de um em um centímetro. O móvel sob medida de escala industrial, geralmente tem as medidas já limitadas. Que é 37, 35 ou 40 de profundidade o aéreo. A Prieto Móveis não. Nós conseguimos personalizar totalmente a profundidade pra você. 42, 43, 44, 45, 46, 40... Enfim, por aí vai. Gente, o balcão eu consigo personalizar pra você de um em um centímetro. E olha só esse espaço. O que a nossa cliente optou? Ela optou de tá fazendo o contorno do shaft, certo? No aéreo. Hoje, todas as linhas da Prieto Móveis contemplam esse contorno do shaft. A partir de novembro de 2023, nós contemplamos o contorno do shaft. Todas as dobradistas com seis parafusos. O interno 18. A fita de borda em todos os nossos armários. Nós colocamos com amortecedores. Ela colocou uma torre de tomada na área seca. Pra tá usando a Airfryer. Gente, olha só a Airfryer. Onde ela coloca, ela guarda a Airfryer no aéreo. Na Prieto Móveis é possível você editar até a altura interna do seu armário. Você consegue colocar um litificador, gente, interno. Uma Airfryer personalizada de acordo com esse ambiente. E ela queria uma lava-louça nesse ambiente. Então, nós planejamos e adaptamos pra ela a lava-louça na lateral da pia. E aproveitando todo o cantinho, nós colocamos até essa gaveta em cima da lava-louça. Gente, aproveitando todo o cantinho. E aqui, nós fizemos o balcão por conta do tanque. Colocamos com duas portas, certo? Pra ter acompanhamento, gente, total. E aproveitar todo o cantinho. Como vocês observam, nós fizemos esse balcão na mesma largura do shaft. O que ela fez? Ela foi até a loja. Fechou o projeto com a nossa projetista. Fez o projeto. Depois, no projeto, na validação, fizemos algumas alterações ainda. Por quê? Quando o cliente vai até a loja, leva a sua planta, certo? Leva a planta. Quando ela pegou a chave, o nosso profissional tirou as medidas do seu ambiente. Nós verificamos exatamente todas as medidas minuciosamente. Tanto que essa lateral, ela fechou esse armário na lateral, certo? Olha só, gente. Nós colocamos esse armário pra guardar rodo, vassoura. Como vocês observam nesse interno. E, claro, nos preocupamos na abertura, gente. A Priatumove se preocupa em todos os detalhes. E na lateral, ela deixou o espaço para o varal. Como você já conhece o varal mágico, esteticamente, né? Ela só vai abrir no seu uso. Então, fica assim, totalmente organizado o ambiente. E quando nós viemos fazer a medição, ela optou de estar colocando esse balcão também. Ela optou de estar colocando esse balcão. Não optou de estar colocando o armário fechado pra não fechar o seu ambiente. Em cima, ela colocou essa prateleira com duas chapas de 18, dando um acabamento. Gente, e olha só o revestimento que ela se preocupou nos mínimos detalhes. E eu vou mostrar a parede que ela fez no banheiro. Ela fez uma pintura imitando também a textura calacata, gente, marmorizado. Ficou muito lindo com a lateral. Ela se preocupou em todos os ambientes. Olha só essa fruteira. Quando ela foi fazer o projeto, a validação final, ela gostaria de estar colocando a fruteira no balcão, certo? Mas ela se preocupou até no acabamento, no detalhe. Ela colocou, gente, a nossa gavetinha, certo? Nós fizemos pra ela com frente e contra frente, conforme todas as gavetas da Prieto Móveis. E fez essa gavetinha da fruteira. Gente, olha só que acabamento bacana. Corredice invisível com o amortecedor, certo? Com a qualidade total da Prieto. Fiz um vídeo completo explicando pra vocês todas as linhas da Prieto Móveis, onde eu explico 5 anos de garantia no Materianas Ferragens. Hoje, todas as corrediças da Prieto Móveis contemplam essa corrediça invisível com o amortecedor. Embaixo, nós colocamos esse gavetão, aproveitando todos os cantinhos. Ficou um charme, né, gente? Até eu quero uma fruteira agora na minha cozinha, gente, que eu amei essa ideia. Essa ideia aqui da fruteira foi ideia dela. Ela passou para o nosso projetista, certo? Na validação final, querendo essa fruteira com esse acabamento. E nós fizemos. E até mesmo ela colocou essa torre de tomada, gente. Ela colocou a torre de tomada no cantinho do café. Por isso que é importante você se atentar a todos os detalhes. Eu estou encantada por esse projeto e essa ilha também. Todas as cores. Como é importante você se atentar nos mínimos detalhes? Você precisa ornar a parede, iluminação, porque aqui ela colocou a iluminação neutra. Ela colocou essa pedra, gente, em tom marrom. Ela colocou o puxador dourado. Olha o piso ela colocou. Eu sugiro a vocês, gente, coloque sempre um piso acetinado. É muito mais fácil para limpeza. Fora, eu acho lindo. Eu não gosto de piso com alto brilho, mas é gosto pessoal. Mas esse piso fosco, acetinado, você não vai ter problema na hora da limpeza. E olha só essa parede. O que ela fez, essa textura, esse acabamento. Gente, eu estou encantada por esse apartamento. Olha só. Ela fez essa pintura marmorizada, certo? E ela pediu que ela queria algo estilo o calacata. E todas as portas, ela colocou a porta de embutir. Ficou muito legal. Aqui não foi um trabalho da Prieto Móveis, gente. Ela fez esse trabalho à parte, mas eu achei tão legal. E mostrar para vocês. Olha só como ela embutiu essa porta, gente. Ela não vai ter o problema de estar abrindo a porta, né? Se ela tivesse uma porta de banheiro convencional, estaria abrindo e estaria perdendo esse espaço. É o meio detalhe dessa porta. E esse balcão do banheiro, nós fizemos também. Colocamos duas portas. Colocamos um gavetão, certo? Para estar colocando a roupa suja e uma gaveta embaixo. Gente, como vocês observam esse banheiro também, ela se preocupou nos mínimos detalhes. Até a privada, ela trocou a cor combinando com a bancada da pia. Gente, em todos os detalhes, ela se preocupou. E olha só esse ambiente da sala. Minuciosamente, ela se preocupou nos mínimos detalhes. Meus Prietos, olha só essa bancada que ela fez essa ilha também. Ela colocou as gavetas, certo? Nessa ilha. Como já falei diversas vezes na Prieto Móveis, a altura da gaveta você consegue planejar. Essa gaveta, ela está maior de mercado. Se você for numa loja e você for pesquisar uma gaveta e o vendedor, o projetista falar para você que é tamanho padrão, é um móvel sob medida de escala industrial, não é planejado de verdade. Se é sob medida de escala artesanal, você consegue planejar de um em um centímetro. Com frente e contra frente em todas as gavetas. Se preocupem nos mínimos detalhes. E olha só esse gavetão, gente. Edição, personalização e qualidade você encontra na Prieto Móveis. E na Prieto Móveis você consegue também estar fazendo até uma gaveta interna do armário. Gente, é um trabalho minucioso. É um trabalho de escala artesanal. Aqui nós colocamos a altura menor, como vocês observam, por conta do cooktop interno, tá, gente? Nós colocamos. Mas a Prieto Móveis não trabalha dessa forma. Corrediça invisível com amortecedor até no interno, gente. Acabei me esquecendo, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Posso vídeo toda quarta e domingo às 10 horas da manhã. Como vocês perceberam, eu tô trazendo bastante novidade pro canal. Então se inscreva, fique por dentro de todas as novidades. Eu tenho duas lojas em Osasco. Nós atendemos em até 70 quilômetros de Osasco. Vou deixar o endereço aqui embaixo. Vou deixar o nosso WhatsApp e as redes sociais também. Pra você que deseja investir e fazer o seu tão sonhado móvel planejado, vem fazer orçamento com a Prieto Móveis. Eu garanto que aqui você vai fazer um trabalho minucioso e realizar o seu sonho. Eu vou deixar o link aqui embaixo de um vídeo onde eu explico todas as linhas da Prieto Móveis. E claro, todas as características pra você entender o que é um móvel planejado de verdade.